João Catarré, o renomado ator português de 43 anos, continua sua corajosa batalha contra o cancro. Após um emocionante tributo realizado pelos seus colegas nos Globos de Ouro, a sua determinação e força destacam-se, e a sua jornada de recuperação é acompanhada de perto por aqueles que o admiram. Na recente edição dos Globos de Ouro, Sara Matos e Mariana Monteiro prestaram uma homenagem tocante a João Catarré no Coliseu de Lisboa. O gesto público de apoio reflete o carinho e admiração que os seus colegas têm por ele. Após a homenagem, João Catarré expressou a sua gratidão nas redes sociais. A sua resposta reflete a emoção que sentiu, recebi-o emocionado, com todo o carinho com que chegou até mim. Agradeço do fundo do coração. De acordo com informações, João Catarré está atualmente em casa após um período prolongado de hospitalização. A sua recuperação está em andamento, mas o processo será longo, com a necessidade de retornar em breve para exames médicos. A jornada de João Catarré é um testemunho de coragem e determinação. O seu círculo de apoio, incluindo colegas e amigos, incentiva-o a enfrentar o desafio da doença com resiliência. João Catarré, um verdadeiro exemplo de força, está determinado a superar esse obstáculo na sua vida. Vemo-nos no próximo vídeo.